Ora, muito boa tarde, hoje apresento aqui uma receita, é uma salada César com peito de frango, uma receita muito fácil, muito gostosa e muito saudável. O peito de frango é frito, fica muito crocante por fora e suculente por dentro. Os croatons são caseiros, feitos no forno. E o molho César, caseiro, é considerado o rei dos molhos para saladas. Eu acho que é um molho muito bom para saladas, mas tem outros molhos que gostam mais. Mas pronto, é o molho César, é um molho muito bom. Primeiro, metes uma pinga de azeite, para fazer uma base, para os outros ingleses não ficarem no fundo, porque tem que ser passado a escovarinha, dois dentes de alho, gema de ovo cozida. Há quem faça com a gema de ovo crua, mas eu prefiro cozida por causa do perigo das salmonelas, que contém os ovos crus. Umas anchovas, primeiro vão ter salas, porque as anchovas e o queijo, o queijo é grana padano, queijo italiano, já tem o gosto muito forte e as anchovas também são salgadas. Vou retificar também mesmo o vinho, vou provar se é preciso mais salas ou mais outra coisa qualquer. Portanto, isto, eu como cozinheiro não estou habituado a fazer as coisas por receita. Isso se faz nos bolos, isso é outra coisa, nos bolos tem que ser respeito à receita. Agora, molhos e essas coisas assim, dressing, não estou habituado. Estou habituado a fazer, estou habituado a fazer e a ver, estou a desfazer, eu não conheço cozinheiro, depois de tantos anos de cozinheiro, eu não conheço cozinheiro, porque não tenho receita escrita para fazer uma receita, não. Faz-se a receita, aolhos, aí o importante é a consistência dos molhos e de outras coisas, e depois prova-se, para que a gente já fique atento, é mais ou menos mais aquilo que faz. Portanto, o que eu queria explicar é se o molho, César, fica muito líquido, não é problema. Mete-se mais uma colher de mostarda, ou azeite ou óleo em fio, ou mais uma colher ou duas de creme fresco, e bate-se com a varinha, vai engrossar. E depois retifica-se temperos, é preciso mais sal, pimenta, ou vinagre, ou azeite, ou outra coisa, qualquer, ou mel. E se ficar a grosso demais, também não é problema nenhum. O melhor que eu conheço, para diluir molhos, quando ficam a grosso demais, é a água, porque é neutral, não tem gosto. Mete-se água, mexe, contém a consistência desejada, prova-se, e retifica-se temperos, sal, pimenta, mel, vinagre, azeite, seja aquilo que for, é assim que eu estou evitado a fazer. E é assim que se faz na gastronomia também. Não estou a ver cozinheiros num restaurante a trabalharem com as receitas, a ver a mão, a olhar para a receita e a fazer isso não. Tem a prática, fazem as coisas, eu entreveso por dia, e muitos dias, às vezes o mês seguinte, eu vou fazer uma receita, e a gente vai aprendendo. Pronto, é assim, para desarrascar quando a pessoa tem o volume mais diluído, ou mais, ou ao grosso demais, é assim que se faz, como eu expliquei agora. O frango deve ser frito em óleo bem quente, para fechar o frango, para selar, para não deixar sair o frango, a água que tem, os líquidos que tem dentro da carne. Porque senão, se não terem o lume médio ou o lume baixo, vai largar muita água, não vai fritar, vai demorar muito tempo para fritar, vai cozer a vez fritar, não fica para o canto, aqui pita-me para o mais tempo, fica muito seco. Assim, óleo muito quente, frita logo para fora, fecha a carne, fica um chupo da carne lá dentro, fica suculento, fica cozinhado e fica suculento. Pronto, isto é mais um tipo que é dar. Senão, vai largar a água, se for a lume branda, e vai ficar muito seco, vai demorar muito tempo até ficar frito por fora. Pronto, empratas a salada, metes o molho por cima, espalhas-te o molho por cima, depois metes cebola, metes champignon, gomelos, tomate, leva mais queijo, grande apadano ou parmesã, pode ser queijo português, queijo de ovelha seco ou de cabra, é a mesma coisa. Os croatores ficaram muito crocantes e muito gostosos, feitos assim no forno, com o azeite e o alho ficam muito, muito gostosos. Pronto, depois mais por cima, mais pinga de molho e queijo, está muito gostoso.